Aves de rapina são especializadas em caçar com suas garras e bicos. A palavra rapina vem do latim que significa raptar. Apresentam bicos curvos e afiados. Apresentam garras fortes. Visão e audição excelentes. São aves extremamente ágeis na captura de presas. Os grupos de aves de rapina são águias, gaviões, urubus e corujas. Características das aves de rapina. Visão aguçada. Esses animais enxergam de 2 a 8 vezes mais do que os humanos. Elas conseguem enxergar suas presas a dezenas de metros de distância, durante o voo. Seus olhos são voltados para a frente. Portanto sua visão é binocular, tendo noção de distância e profundidade. Caça. Existem duas principais estratégias de caça. A primeira delas consiste na espera da ave num ponto alto. Quando encontra a presa, parte para o ataque. Outra estratégia é a caça durante o voo, quando as aves partem em busca da presa. Graças aos bicos fortes, curvos e afiados, conseguem rasgar a carne das presas. O formato do bico vai variar de acordo com as espécies. E suas garras são afiadas, utilizadas para segurar e matar as presas. Penas e voo. Apresentam penas resistentes e voo poderoso. Em muitas espécies as asas são largas e compridas, ideal para planar horas no céu. Em outras as asas são estreitas e pontiagudos, que permite voos da velocidade e ágeis. E asas são largas e compridas, ideal para planar horas no céu.